Agora nós vamos debater um dado que é bom. O número de pessoas em busca de emprego é menor em quase uma década. A taxa de desemprego de 6,2% é a menor já registrada no país. Sobre este assunto e para entender melhor este dado, nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Júnior Medeiros. Explica de maneira mais detalhada os dados dessa pesquisa do IBGE em relação ao desemprego no Piauí. Boa noite. Oi, Beatriz. Pois é, pelo menos uma boa notícia para esta sexta-feira. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa que nos acompanha nesse momento através do Conversa Franca. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro. Neste mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,6% da população em idade de trabalho. E qual seria essa idade? 14 anos ou mais? Mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora, Beatriz, com a Lucélia Vaz, que é especialista em recrutamento e seleção, que vai contar mais para a gente, para o telespectador de casa. Boa noite, Lucélia. Sobre esse dado que nós acabamos de trazer, o que ele representa? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Ele representa a retomada total dos serviços, ele representa que a população se preparou para essa retomada através da capacitação, da busca por se reinventar em segmentos profissionais. Ele representa também, ele também é reflexo dos investimentos feitos por várias empresas, por vários grupos econômicos na retomada da economia. Então, a qualificação profissional, ela também é algo importante? Sim, a qualificação profissional é muito importante. Muitos profissionais tiveram essa visão durante a pandemia, ao mesmo tempo em que as empresas também, com novos segmentos, com inovação, com investimento em várias áreas, mas realmente as pessoas fizeram a diferença buscando capacitação profissional, buscando qualificação de várias formas, presencial, o crescimento do ensino EAD, também refletiu muito isso. Ducélia, quais foram as áreas que mais se destacaram? A indústria, através do mercado da construção civil, os serviços diversos, e especialmente o comércio, que vem retomando suas metas de venda, que vem preparando seu pessoal, que vem também com novas campanhas, isso tudo tem cooperado para isso. Qual tipo de profissional as empresas estão buscando hoje em dia? Nós, na pandemia, podemos nos reinventar, sermos mais resilientes, e dentro das nossas atividades profissionais, sermos também pessoas dispostas a aprender, sermos resilientes, termos um potencial de liderança, entender que eu posso ter espírito empreendedor em qualquer segmento que eu atue. As pessoas fizeram bastante diferença nesse sentido. Ducélia, você como recrutadora, que dica você traria para o nosso telespectador, que está nesse momento em casa acompanhando, que esteja buscando uma oportunidade no mercado de trabalho? A disponibilidade para o ensino, para aprender coisas novas, a proatividade, aquele profissional que não espera, aquele profissional que faz a sua história, faz a sua rotina, se desempenha, porque como eu disse, espírito empreendedor, a gente não precisa ter só no empreendedorismo, mas em qualquer coisa que a gente for fazer, estudar, se capacitar, procurar dar o seu melhor e procurar sempre a motivação, que é primeiro interna e depois externa. Procurar mentorias de performance para você estar se avaliando, medindo seus resultados, sempre, sempre investindo em capacitação, ter uma área definida, não deixar isso só para o recrutador, entrar no mercado, se posicionar com a área definida de atuação, isso também faz muita diferença. Ducélia, muito obrigado pelas informações, informações super importantes, Beatriz, para o nosso telespectador aí de casa, que também esteja nesse momento buscando uma oportunidade de trabalho, apesar dessa taxa, ela ter caído aí 6,2% no trimestre terminado, em outubro deste ano, é uma oportunidade aí também para quem esteja nesse momento de final de ano, principalmente, buscando oportunidade de trabalho, trouxe aí algumas dicas, também a especialista em recrutamento e seleção, a Lucélia Vaz. Beatriz, essas são as informações, eu volto contigo aí no estúdio. Muito bem lembrado, Júnior Medeiros, apesar dessa queda nesse índice de desempregados, ainda há muita gente tentando entrar no mercado de trabalho ou se realocar. Uma coisa que a gente aprendeu depois da pandemia foi se reinventar, mas infelizmente muita gente ainda precisa de uma primeira oportunidade ou sente dificuldade para voltar ao mercado, e a gente vai continuar trazendo dicas como essa. Obrigada, Júnior. Boa noite, boa noite também à nossa entrevistada. Obrigada.